Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se o dia é de casa, bora mais um vlog? Hoje tem vlog, essa semana inteira eu não fiz nenhum vlog saindo de casa. Os meninos começaram as aulas, eu até comecei um vlog lá em casa na segunda-feira, mas não deu certo porque eu precisava de memória no celular, então eu apaguei o videozinho que eu tinha feito. E quando for na semana que vem eu faço a rotina nova dos meninos. Mas hoje tem vlog, eu tô na rua já, já tô fora de casa, dentro do carro. O Isaías foi ali, a gente veio comprar madeira, porque ele recebeu encomenda pra fazer o porta-tempero. Meu esposo, ele faz coisas de madeira, né? Aí, às vezes, assim, Deus abençoa. Deus sempre abençoa, né? Mas às vezes chega o encomenda. E ele recebeu encomenda pra fazer um porta-tempero. Eu vou deixar uma foto aqui, ó, do porta-tempero. E ele veio encomendar a madeira, pra poder fazer na madeireira, né? E depois daqui a gente vai em uma lojinha, que eu vou ver se eu compro mais 12 forminhas de tortinha, porque eu faço tortinha lá em casa. E eu faço poucas. Então, eu quero comprar mais 12 tortinhas. Eu vou comprar um negocinho que eu mostro no final do vídeo, tá bom? Os meninos ficaram em casa. Eu vim rapidinho mesmo. E vou levar vocês junto comigo. Então, bora lá. Deixa o teu joinha abençoado nesse vlog. Se inscreve aqui embaixo, se ainda não é inscrito no canal, pra fazer parte da família. E vamos lá pra esse dia que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, cuida! Sem pegar, tá? A gente olha sem pegar. A gente só olha sem pegar, tá? Bonito, né? Você gosta dessa cor? O It tá aqui vendo as colheres com a mamãe. Tá bonito? Hã? Legal? Ai, que paninho lindo. Olha, Luiz, que lindo. Tem várias cores. Lilás. Amarelo. Olha as cores. Rosa. Azul. E esse é verde. É, esse é azul, ó. É bom que a gente vai estudando as cores, né? Atrás do pai dele. Fica com a mamãe aqui. Vem cá. Vem cá, peraí, mamãe. Vem cá. Bonito. Olha que coisa linda de fazer bolo. Deixa a mamãe mostrar aqui. São forminhas de silicone. Quanto é o preço? Não tem o preço aqui. Não tem o preço aqui. Mas é bem bonito, né? Olha que lindo. Elas têm um desenho lindo, lindo. Mas não tem aqui o preço. Vem cá, Luiz. Olha que interessante. É uma trava pro tampo sanitário. E essa aqui é uma trava pra guardar roupa. Legal, né? Olha o valor. Olha só. Achei os organizadores. Isso aqui eu achei pequeno. Mas é interessante, ó. Ele é 10 e 2. Ó. Ele é maior que minha mão. Fica com a mamãe. Luiz. Olha aqui, ó. Luiz. Vem cá. Olha isso aqui. Vem cá. Olha isso aqui. Vem ver. Fazer vídeo com o Luiz. É só um pouquinho difícil. Ó. Aqui são pra calcinhas. Tem esses aqui também, ó. Que é pra sutiã. O preço desse é 17 a prazo. E a vista é 15,27. E esse aqui pra calcinha é 16,50 a vista. E 19,41 a prazo. É o de calcinha e o de sutiã em cima. Olha os potinhos. Esse tá lindo. Ah, é plástico. Não é vidro. Pensei que fosse vidro. Tem vários potinhos. Os preços também estão variando. Esse aqui é muito lindo de cupcake. Olha. Que legal. Olha a lixeirinha. R$ 6,76. E esses aqui são R$ 7,97. Achei lindo esse. E esse aqui também. Olha que legal. Hora do banho. Hora do banho. Tem vários quadrinhos aqui também. Olha só. Hora do café. Bem-vindo ao mundo. Tem todos os modelos. Gostos e tamanhos. Ó. Tem os maiores assim, ó. Parece que esse aqui é tipo ferro. Ferro. Olha que lindo. Meu bebê chegou. Tem muita coisa legal aqui. Bem variada. Hora do banho que o Uidi gostou. Estou apaixonada pelos quadros. Olha isso. Um bom lugar. Se constrói com humildade. Tem vários pra quarto de bebê. Todas as cores. Olha. Bem-vindo ao mundo. Hora do banho. Tem muitos modelos. E o valor deles é esse aqui, ó. R$ 8,35. Olha que lindo. Meu bebê chegou pra menina. Ai, que coisa linda. Sério, gente. Dá pra fazer... Olha só que coisa linda, ó. Dá pra fazer uns trios bem legais. Olha isso. Espera aí que eu vou separar aqui. Olha só que coisa linda. Eu amei esses quadros. Achei um aqui também muito lindo, ó. Aqui se cozinha com amor. Eles são de... De metal. Não é de madeira. É metal. Tem muitos modelos. Muitas frases bonitinhas. Que dá pra... Eu amei esse também. O Woody gostou. Dá pra colocar perto da banheira. Ele quer sair já. Hora do café também é lindo. Vamos, 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 vamos. Achei os grandões também. Olha só. Eles estão de 32. 33, 38. E também tem muitas, muitas figuras. Esse do sorvete tá muito lindo. Olha só. Tudo... Ai, que lindo. Minha cara. Tudo passa. Deixa eu ver. Mais alguns aqui. Vou instalar e solto, solto. Olha esse. Sim. O meu. Pra você ter uma noção do tamanho da loja. Olha só. Gigante. Tem de tudo aqui, gente. De tudo. Muita coisa. material de acabamento de madeira. Material de acabamento de madeira, ó. Tem muita coisa que eu fiquei só desse lado. E pra finalizar, eu quero mostrar esses potes. Olha só. Tem tapioca. Tem tapioca, café, arroz. Olha os valores. 11,56. 5,63, esse menorzinho. Olha, tem o feijão. Dá pra fazer o kit completo da cozinha. Vou montar aqui pra tirar uma foto. Olha só. Esses são todos que tem aqui. Feijão, arroz, achocolatado, café, tapioca e o menino aqui. O meu ajudante de hoje. Né? Na mamãe? Tá ajudando a mamãe? O Idy amou esses brinquedos. Olha o jeito. Fica aqui com a mamãe. Papai vem já. Já fomos lá na loja. Mostrei aí um pouquinho da loja, né? O nome lá é Madeireira Geovane. Só que a madeireira é do um lado. E do outro lado, assim, você tem a pista. Aí do outro lado tem um lugar onde vende só aquela parte que eu mostrei. O lado de cá é Madeireira. E o outro lado são acessórios. E tem coisa de casa também. Foi o que eu mostrei. Agora é correr pra casa. O Luiz tá aqui. Correr pra casa e fazer o almoço. Porque os meninos vão pra escola uma hora da tarde. Agora são dez e meia. Cuida! Quando chegar em casa eu volto a fazer vlog. Ah, eu ainda tenho que ir na loja que eu falei que eu ia. Pra comprar... O Itabi na porta. Pra comprar... É... Pera, Luiz. Pera, meu filho. As forminhas de tortinha. Porque lá não tinha. E eu só quero essas forminhas mesmo. Não fui comprar nada, não. Não tenho dinheiro, não. Eu fui mesmo só pra filmar. Pra compartilhar com você aqui no vlog. Porque eu saio de casa, né? Então eu queria compartilhar. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vi um avião lá. Eu queria o avião pra mim. Mas minha mãe não comprou. Mas o meu pai disse que vai fazer um avião pra mim. Vai! Papai vai fazer um avião pra você. Tá bom? O Isaías, ele já fez uma vez uma encomenda de 100 aviãozinhos. Na época eu não gravava... Na época eu não gravava vídeo. Tá ali a madeira já, ó. Por isso que eu não tenho nenhum vídeo sobre. Mas ele vai fazer um avião pro Luiz de madeira. Aí no dia que ele fizer, eu gravo. Tá bom? Agora quando chegar em casa, eu volto a vlogar. Cuida! Segue o nosso Instagram. Que lá eu vou colocar alguns achadinhos aqui no Instagram. Um casamento em construção. Vai lá e segue a gente. Cuida! Já cheguei nas carreiras. Já botei o almoço no fogo. Comprei uma linguiça no mercantil rapidinho. Aí eu coloco pra cozinhar primeiro. Pra depois colocar na e-fry. E já coloquei o arroz no fogo. As louças estando lavadas. Ajuda bastante o serviço. Então não tinha louça na pia. Que eu já lavei ontem à noite mesmo. Depois de jantar. E agora é só esperar ficar pronto. Pra almoçar e deixar os meninos na escola. Jenkins. Então, Powder gem pouco. A água cai. 2, 2. 3, 2. 1, 2. 22, 3. 2, 3, 2. 2, 3, 2. 2, 3. Fiz bolo, nem gravei no vlog Bolo de banana Está uma delícia Olha só o açúcar aqui embaixo Que delícia Eu não vou desenformar ele Está muito gostoso Os meninos chegaram na escola agora Eles vão lanchar Pensa no gosto bom, né? Olha só, isso aqui tudo é a goiaba Que goiaba A banana É uma delícia Fica bem fofinho Hoje foi o último dia de aula Da semana Porque amanhã tem festa de carnaval E os meninos não vão E eles vão dizer agora Como foi a semana Espera aí que o meu celular está Eu só fui para duas aulas Não, mulher Tu foi desde segunda Duas aulas E como foi a aula? Legal Gostou da escola? Gostou? Sim Tudo bem? Eu gostei Já me arrumei amigo Eu já tenho Eu já tenho cinco amigas Cinco amigas E um amigo Dois para mim está bom E tu, Luíde? O Berg é a bela, né? Teus amigos Fica chorando na hora que os meninos vão para a escola Tu chora, Luíde? Todo mundo comendo o bolo da mamãe Mamãe Mamãe, está gostoso, tá? O Berg É, o Berg está comendo também Eu vou de um ainda não gostando Tu não está gostando? Não Estou comendo a palavra Mas ela está comendo a força, né? É Mas ela está comendo Ela disse que eu podia botar sem pena para ela Que ela estava comendo Aí agora disse que não está gostando Estou comendo só para não estragar Só para não estragar Isso mesmo Está certo E hoje eu fui na loja, né? Como eu mostrei para você Fiz aí alguns achadinhos Mas eu não comprei nada Eu fui mesmo só para mostrar Para compartilhar Para olhar, né? Também Eu vi várias coisas lá Que são bem úteis Uma das coisas que eu estava procurando Que eu achei lá Foi o As divisoras para gaveta, né? Os organizadores Vou espirrar Vou não Vou? Vou não Vou Então Mas eu fui mesmo só para olhar Não fui procurar nada para comprar Não comprei nada O que eu queria comprar hoje Que eu estava com o dinheiro guardado Eram as tortinhas, né? Aquelas forminhas das tortinhas Mas eu não encontrei Para me comprar Eu comprei as minhas lá no Maranguape Na época Tem aqui vlog no canal Quando eu comprei Faz muito tempo E elas são Eu gosto delas Porque elas são pequenininhas Aí como eu não encontrei Eu não comprei nada Eu não comprei nada não Voltei para casa E a gente não precisa entrar Na loja para comprar A gente pode entrar Olhar o que a gente quer Orar E quando der certo A gente volta para comprar Quando der certo Eu volto lá para comprar O organizador de gaveta Aí quando eu for de novo Para pegar, né? O que eu orei Quando der certo Aí eu compartilho aqui no canal também Esse foi o nosso vlog de hoje Foi a nossa nova rotina, né? O nosso novo dia Agora com os meninos estudando É assim A correria de manhã Aí tem que fazer almoço Eles vão para a escola À tarde eu fico com o Isaías E com o Luíde Enquanto o Isaías está em casa E quando dá 5 horas Tem que buscar eles Eles estudam em colégios diferentes E é isso Esse foi o nosso dia Agora é se preparar para a noite Em outro dia eu gravo A rotina da noite Se você gostou Deixe o seu joinha abençoado Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrita E a gente se vê Nesse mesmo canal Amanhã no próximo vlog Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor E... Tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau